Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse congresso, que, como se observa, está muito prestigiado, muito bem organizado, cientificamente impecável. Enfim, para nós que temos esse apego à academia, isso encanta e efetivamente é o meu caso. Eu, assim como o Gustavo, levei um susto quando recebi o e-mail do João, com um negócio de 15 minutos. Aquela última abridinha do computador antes de dormir, assim, vou dar uma olhada. Na verdade, chega aquela publicação que parece bombástica no celular, a gente não consegue enxergar ou abrir o computador. A publicação era light. O problema foi o e-mail que chegou junto com a publicação, 15 minutos para falar sobre guerra fiscal. Eu falei, não sou capaz. Eu não sei se eu declino aqui já, o que eu ligo, mando um WhatsApp para o Gustavo. Enfim, eu acho muito chique palestrante que fala no horário estabelecido. Acho muito chique, mas eu não sou. Mas eu vou ser, estou treinando para isso. Enfim, e o tema realmente é muito interessante. Há várias curiosidades, tanto acadêmicas como científicas. Enfim, eu vou fazer o meu máximo para falar dentro dos 15 minutos, embora não acredite que eu vou conseguir, mas, quem sabe, nos 20. O Flávio disse que eu posso usar o tempo do Fabrício. Olha, ele tomou liberdade, nem é o chair, mas é amigo. Mas eu acho que, olha, no meio-dia tem um encontro de mulheres aqui hoje. Eu vou fazer uma sugestão. Acho que nós tínhamos que ter... Não é antisonômico. Nós tínhamos que ter um pouco mais de tempo nas palestras para falar. Isso é uma questão constitucional. É científico. Está provado que a gente fala mais palavras por dia do que os homens. Isso é natural. Então, a gente precisava de um tempinho a mais. E essa minha conversinha, que eu adoro, já levou cinco minutos. Adoro conversar mais do que guerra fiscal, é comigo mesma. Enfim, adoro, adoro bater um papo. Não é, Rosário? Enfim, é um tema que, como nós tivemos a oportunidade de ver, suscita e vem suscitando há muitos anos, muitas dúvidas, controvérsias, embates, decisões judiciais, enfim, dúvidas no empresariado. Um tema que é, muitas vezes, responsável pelo acanhamento da economia nacional diante do temor do empresariado estrangeiro, enfim, do empresário estrangeiro de investir no Brasil, dada a insegurança jurídica que essa situação de guerra fiscal pode levar. Então, as consequências da chamada guerra fiscal são prejudiciais para o contribuinte, que, muitas vezes, com boa fé, faz uso do benefício fiscal e depois se vê refém dessa situação. Do Estado, que entra em uma situação de beligerância com os outros entes federativos. Judiciário, empresas que não têm o estímulo de se instalar no Brasil em razão dessa situação que é gerada pela conhecida guerra fiscal. Há algum tempo já eu me interesso por esse tema, inclusive, academicamente, de incentivos e benefícios fiscais. E, por ocasião do meu pós-doutorado em Portugal, o meu tema foi incentivos e benefícios fiscais, mas a ideia, até na condição de advogada, era defender os incentivos e benefícios fiscais como uma forma de planejamento tributário lícito. Na medida em que eu estudava os benefícios fiscais e me aprofundava nisso, eu via que eu estava muito longe das conclusões às quais eu pretendia chegar. Porque eu via que, realmente, podem ser um problema muito sério em termos de orçamento público, em termos de segurança jurídica, enfim. E, realmente, eu não consegui construir uma argumentação científica no sentido do benefício que essas desonerações podem trazer para o setor empresarial. Até brinco que publiquei o meu trabalho em Portugal, lá pela Almedina, para os meus clientes aqui nem terem chance de ver o que eu estava falando dos incentivos e dos benefícios fiscais. Até porque eu acho que aqui cabe uma distinção, como eu já fiz, entre incentivos e benefícios. E o que nós queremos atacar? Por que a importância dessa distinção? Porque, na verdade, os incentivos dependem de uma contrapartida, na minha visão. Então, são aquelas desonerações que dependem de alguma contrapartida por parte do contribuinte ou, tecnicamente, falando do sujeito passivo da obrigação tributária. Então, a garantia de um certo número de empregos, ou, enfim, nós temos lá no Paraná um programa que se chama Paraná Mais Empregos. É um incentivo tributário diante da garantia de um certo número de empregos. Acho até que os incentivos fiscais não são tão pejorativos como os benefícios gratuitos. Os benefícios, segundo o meu convencimento, são aquelas formas de desoneração tributária que não implicam em uma contrapartida do contribuinte. É apenas um favor, como dizia o professor Ricardo Lobo Torres, um favor para o contribuinte. É fato que nós temos uma carga tributária muito excessiva e complexa, isso é pressuposto de qualquer encontro científico na área tributária. Mas a gente tem que ter cuidado com as medidas que a gente pretende adotar para resolver esses problemas de forma que o problema não se agrave naquele sentido de cobrir a perna e descobrir o corpo, cobrir o corpo, descobrir as pernas, enfim. Então, realmente, eu acho, a minha concepção é que se a gente... A gente não pode ficar sem nenhum benefício fiscal. Não podemos ficar sem nenhum benefício fiscal porque nós temos um Estado democrático de direito que busca uma justiça social por meio da justiça fiscal. Então, segundo eu penso, eu acho que benefícios relativos a medicamentos, cesta básica, deduções necessárias com educação, dependentes, aquelas... Todas as deduções, no caso do imposto de renda, por exemplo, necessárias à dignidade da pessoa humana. Essas deduções, igualmente, as desonerações em relação ao que é necessário para, vamos assim dizer, não tributar o chamado mínimo existencial daqueles que não têm condição de pagar tributo. Esses benefícios têm que ser mantidos porque, acima de tudo, nós queremos um Estado socialmente justo. E todos nós sabemos que a forma mais eficiente de se alcançar um Estado socialmente justo, naturalmente, além das políticas públicas, é através de uma tributação justa. O fato é que os incentivos e benefícios são, de fato, pejorativos, não por outro motivo. As propostas de reforma, eu soube que houve um debate bastante produtivo ontem sobre isso, sugerem a eliminação dos benefícios. A do Raul, por exemplo, sugere a eliminação com a manutenção dos benefícios relativos a medicamentos, alimentação, inclusive, animal, transporte público e ativo imobilizado. Já a proposta do SESIF sugere que todos os benefícios sejam eliminados, todos, 100%, nem os necessários à dignidade da pessoa humana seriam mantidos. Inclusive, com dizer, não é mais ou menos, eu posso até falar entre aspas, se vocês examinarem a proposta do SESIF, e lá está dito em um trecho, a tributação não foi feita para... a tributação foi feita para arrecadar, não para distribuir favores. Então, efetivamente, exceto esses que são necessários, imprescindíveis à dignidade da pessoa humana, quem sabe, de fato, nós estejamos falando em favores para setores que não precisariam desse favor, para setores que, efetivamente, têm capacidade contributiva para fazer frente aos custos públicos. Então, eu, pessoalmente, imagino uma solução que eu ouvi o Paulo Guedes falar no momento da campanha eleitoral, me encantou quando eu ouvi isso no rádio, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso aqui no Brasil, eu gosto muito da postura dele e do Marcos Sintra também, e ele falou, olha, eu sugiro que a gente faça no Brasil um flat tax, que foi a minha conclusão nesse trabalho que eu falei de pós-doutoramento. Como? Eliminando todos os benefícios fiscais, isso é uma proposta do Partido Republicano, americano, de 1964, que foi feita lá por volta de 1964, em que ele sugere a eliminação de todos os benefícios fiscais com o estabelecimento de uma alíquota proporcional. A ideia é em relação ao imposto sobre a renda, mas eu, no meu estudo, acho que isso pode ser aplicado, inclusive, para tributação indireta. Uma tributação proporcional e não progressiva com a eliminação de todos os benefícios fiscais e, com isso, a gente conseguiria simplificar o sistema e desonerar a carga tributária, ou seja, reduzir a carga tributária. Pelos cálculos sugeridos pelo Partido Republicano, enfim, naquele momento, já, mas não vou terminar, não vou ser chique de novo. Eu queria uma... Ah, tem uma água aqui, só um minutinho. Eu sabia, não posso falar isso para a minha mãe, que eu não fui chique, né? Só vai falar, você está indo me fazer passar vergonha. Ah, eu vou falar, ainda estou. Com 60, 70, eu vou entrar na língua. Enfim, mas qual seria o problema disso? Uma vez o professor Sacha me leu o trabalho e falou, mas, Betina, isso é muito injusto. Quem tem uma tributação de 16% sobre mil reais vai sentir mais pesado o pagamento do tributo do que quem ganha um milhão de reais e se submete a uma tributação de 16% porque sobra mais dinheiro para a sua sobrevivência. É fato, isso é verdadeiro, ele tem razão. Esse é o ponto nevráldico do Fletex. Mas eu acho que nós temos que pensar numa reforma tributária possível, né? E, efetivamente, numa mudança de cultura. Porque o que nós estamos falando aqui, e o tema que me foi proposto, é mais empírico de como que está posta a legislação, etc. Achei que esse pressuposto teórico era necessário para a gente chegar brevemente a essas conclusões. Então, efetivamente, a gente tem que ter essa mudança de cultura, de observância da Constituição, criar um sistema que seja efetivamente uma reforma que seja possível, que evite este, entre outros problemas que nós temos, no sistema tributário. Porque nós estamos falando, esse tema, vamos assim dizer, ele toca, ele está relacionado à questão que a gente fala muito de compliance. Mas a gente fala em compliance com visão ao setor privado. Nós estamos falando de non-compliance no âmbito público, porque compliance é cumprimento de legislação, de deveres. Eu defendo muito compliance, acho que é uma questão ética, moral, de parte a parte, do Estado, para o contribuinte e do contribuinte para o Estado. Mas o que é a guerra fiscal? É um non-compliance por parte do Estado no que diz respeito às normas relativas ao estabelecimento de incentivos e benefícios fiscais. Então, a gente tem que estender o tema do non-compliance no Brasil, até por questões culturais, não só ao setor privado, que tem que, naturalmente, observar as regras normativas, mas também ao setor público, sobretudo no que diz respeito ao texto constitucional. Essa questão de... Então, eu fui incumbida agora, mas agora é rápido, agora fiz seis slides. Olha, vocês vão achar... Vou passar do tema, mas não muito. Mas, enfim, eu fui incumbida de lhes falar sobre a Lei Complementar 160 de 2017, o convênio 190 de 2007, no que diz respeito à sua validade, eficácia, procedimentos e riscos. Diante desses pressupostos que nós analisamos, e avaliando a situação concreta que levou a essa legislação, por que foi editada a Lei Complementar nº 160? Porque o Supremo Tribunal Federal passou a reiteradamente decidir que os benefícios fiscais concedidos sem observância do artigo 155, inciso 12, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, eram inconstitucionais. A partir dessas decisões, os contribuintes passaram a ser demandados no sentido de fazer a complementação do benefício que, de boa fé, eles utilizaram. Ou seja, o Estado publica um ato, concede o benefício, o empresário usa de boa fé o benefício, o Supremo vem, reconhece a inconstitucionalidade, porque não foi observada a regra constitucional, e alguns Estados passam a cobrar, então, o tributo que não foi pago em razão da fruição do benefício. Não só isso. Em alguns Estados, o Ministério Público começou a agir contra o contribuinte como se ele tivesse praticado um crime ao utilizar o benefício fiscal. Então, como essa situação foi se avolumando no território nacional, veio, então, a lei complementar, porque os Estados, conscios de que deram benefício com propósitos próprios, enfim, até o Dr. João falou, não vamos analisar o aspecto político, mas só o jurídico. Quando a gente fala em incentivo fiscal, nós estamos falando em uma questão política, nós estamos falando em extrafiscalidade. Extrafiscalidade é fruto da decisão subjetiva do gestor. A gente pode, naturalmente, analisar o tema sob a ótica jurídica, mas a origem do benefício tem causas políticas de conveniência, oportunidade da administração fazendária que resolve, em razão de um motivo regulatório ou qualquer outra coisa, conceder aquele benefício. Pois bem, o tema que mais gerou, vamos assim dizer, o benefício que mais gerou esse problema, vamos assim dizer, para o contribuinte brasileiro foi a concessão de crédito presumido. O Dr. Gustavo falou de vários tipos de benefício. Na verdade, o crédito presumido nem é um benefício fiscal, a gente pode considerar um subsídio ou um benefício de ordem financeira, enfim, mas o que acontecia? O Paraná, por exemplo, onde eu resido, concedia para muitas empresas um crédito presumido de modo que a carga tributária final ficasse menor. Então, o que a empresa fazia? Ela vendia o produto, destacava os 12%, 18%, enfim, na nota, como se o tributo tivesse pago, lançava a débito, vamos assim dizer, esse valor, e na escritura lançava um crédito de forma que o que tinha que pagar se reduzia fortemente. Então, a empresa arcava com o ICMS que não era aquele que estava destacado na nota, mas o produto ia de um estado para o outro, isso em vários estados, não só no Paraná, com o imposto destacado na nota como se tivesse sido pago integralmente. O estado de destino, sabendo que o de origem dava o crédito presumido e que a empresa não suportou aquela tributação total, glosava e não deixava aproveitar o crédito para fim de não-cumulatividade, o que também é inconstitucional. Não-cumulatividade é não-cumulatividade. Se eu venho com o crédito destacado na nota de 12%, eu tenho que permitir o aproveitamento dos 12%. Então, essas, entre outras situações, mas eu acho que essa mais fortemente, gerou, então, a edição da lei e do convênio. A lei, então, veio diante das decisões, de todos esses problemas que os contribuintes estavam enfrentando, inclusive na via administrativa e judicial, estabelecendo que, em razão de um convênio, os estados poderiam deliberar sobre a remissão dos créditos tributários e também em relação à sua reinstituição. fixou como procedimento, além da lei, naturalmente, de 160, que fosse depositado pelos estados os atos normativos que estabeleciam os conceitos, perdão, que estabeleciam os benefícios no CONFAS e, na sequência, no portal da transparência, aí atribuiu-se um prazo para que os estados estabelecessem por convênio a forma como esses benefícios seriam convalidados ou reinstituídos, e aí deve haver necessariamente uma lei estadual convalidando ou reinstituindo esses benefícios. E a eficácia dessas regras instituídas pela lei complementar? A lei tem efeitos retroativos e tem efeitos prospectivos. Retroativos no sentido de convalidação e remissão dos créditos dos contribuintes no que diz respeito àqueles créditos aproveitados por atos normativos que infringiram o texto constitucional. e a possibilidade de reinstituição desses benefícios, se, naturalmente, todos os estados tivessem de acordo e observado o convênio estabelecido entre as partes. Publicadas as leis, os efeitos da lei e do convênio seriam a não sanção, vamos assim dizer, dos estados nos termos do artigo 8º da lei complementar nº 24, a redução ou a eliminação da glosa dos créditos a serem compensados pelos estados de destino. Ou seja, se os estados de destino concordarem com o convênio, se forem signatários do convênio, eles se comprometem a não glosar mais o crédito de produtos que venham, que tenham tido na origem um benefício fiscal. A não cobrança do imposto complementar, aquele que ficou reduzido em valor do benefício. E a impossibilidade de aproveitamento dos créditos extemporâneos. Bom, está estabelecido que todos esses procedimentos devem ser adotados, a edição das leis, enfim, até 31 de agosto de 2019. Esse prazo já foi prorrogado pelo convênio 109 de 2018, se não me engano. Se forem concedidos benefícios após essa data, sem adoção dessas providências que a lei estabelece, o convênio também, serão aplicadas sanções previstas no artigo 6º da lei complementar, complementar entre elas. Não repasse de transferências voluntárias. Os estados não obterão, vamos assim dizer, mais garantias para o seu endividamento e não poderão realizar também operações de crédito. E, finalmente, quais seriam, então, os efeitos? São positivos os efeitos dessa lei complementar? Essa lei complementar e o convênio dão garantia ao contribuinte de que ele pode investir com segurança no Brasil diante dos procedimentos que vierem a ser adotados? Será que o Supremo manterá ígida essa legislação? Porque o Estado do Amazonas já entrou com uma DI contra essa lei e está conclusa o ministro... Acho que o Marco Aurélio, se não me engano, não tenho certeza, não deu a liminar, mandou seguir e depois disse que o plenário vai decidir. Mas o Amazonas... Por que a gente não tem unanimidade no COFAS? Porque nunca o Amazonas concorda com benefício nenhum, porque acaba prejudicando a situação dele de benefício fiscal. Então, o Amazonas já entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra essa lei. Então, assim, lógico que ela vai diminuir o nível de litigância na esfera administrativa. Os novos benefícios e os velhos, por exemplo, de acordo com a legislação, só podem vigorar por prazo determinado. Mas essas sanções que eu referi sobre crédito, endividamento, tudo isso, para os Estados, é de uma eficácia duvidosa. Então, o contribuinte não está, na minha opinião, plenamente seguro com a lei complementar e com o convênio. Porque isso pode realmente... Ainda não está em consentâneo com o texto constitucional. É um ajuste, vamos assim dizer, do legislativo com os Estados, mas, por enquanto, se não houver reforma, ainda é inconstitucional e ainda representa risco para o contribuinte que efetivamente se vale desses benefícios sociais e, portanto, devem avaliar esses riscos. Enfim, a ideia, pelo que eu entendi da mesa, é lançar algumas propostas, para a reflexão. Eu peço desculpas, eu sei que eu não sou chique, não adianta, eu não consigo me... Você povoou meus pesadelos, meus sonhos, eu sonhei muito com um negócio de 15 minutos que eu não consegui cumprir. Foi o Gustavo, então, Gustavo... Não, é você, você foi uma coisa... Obrigadão. Eu vou falar com ele, então, mas antes de falar... Ele queria dar uma hora, muito mais legal. Mas eu, antes de falar com o Gustavo e pedir desculpas a eles, eu peço desculpas a vocês e agradeço a atenção. Muito obrigada. Aplausos. 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 Abertura